Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e a gente começa mostrando a Tailane Fernandes. Olha a Tailane aí, gente, ela pediu um talk show de rua na cidade dela que é Oswaldo Cruz. Ô Tailane, logo logo a gente vai estar em Oswaldo Cruz, fica de olho na nossa fanpage que a gente avisa antes, beleza? Muito obrigado pela sua audiência em Oswaldo Cruz. Agora tem o Danilo Fernandes, olha aí o Danilo, ele acessou a nossa fanpage, ele é de Penápolis e ele quer saber se o programa exibido no dia 10 está na internet. Está sim, viu Danilo? Para você encontrar é só você acessar o www.youtube.com.br barra SBT Interior. Aí você vai ter a abinha do Hoje Sábado, clica lá que você vai encontrar todos os vídeos do programa, beleza? Obrigado pela audiência aí em Penápolis. Agora tem também o Eliabe, Eliabe Reuel. O Eliabe quer um talk show de rua na cidade dele, que é Flórida Paulista. Eliabe, nós também vamos para a Flórida Paulista logo logo, a gente avisa antes, tá bem? Na nossa fanpage, é só você ficar de olho lá. Ele perguntou se ele é obrigado a participar do talk show de rua, se ele é aparecendo na praça. Não, viu Eliabe? Só dá entrevista quem quiser, ninguém é obrigado. Mas vai até a praça aí em Flórida Paulista para tirar uma foto com a gente, beleza? Obrigado pela audiência aí na sua cidade. E o Hoje Sábado dessa semana vai ficando por aqui. Eu volto sábado que vem com um programa assim, digamos, um rumo imusitado. Aguenta aí que a gente volta sábado que vem e uma ótima semana para você.